Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo, você vai anotar, você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link, não deixe de clicar, porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube. Agora, eu queria entrar nesse cenário, porque isso é de arrepiar, eu acho que tem rubro-negros que choram com cada relato. Eu queria a sua história desse jogo, cara. Como é que foi o jogo pra você? O que tu lembra de ser orientado a fazer? Se deu certo, se não deu? Eu já contei isso antes, mas eu vou contar de novo. O jogo, pra mim, claro, a semana que antecede o jogo é espetacular. Você tá numa final assim, a semana que antecede é muito legal. Porque, tipo assim, tá o mundo todo na América do Sul. Falando, né? Falando disso, olhando pra você. E quando a gente sai aqui na quarta-feira com aquela... Porra. Com aquele show. Desde o Ninho, né? Desde o Ninho. Aquilo ali é um espetáculo. Aquilo ali, pode tentar repetir, mas eu acho que não vai conseguir. Não rolou a parada dos caras tentarem entrar num... Não, foi no segundo. Isso foi no segundo. Mas nem se rolou da galera em cima do ônibus já. Ah, rolou. Deve ter rolado de tudo. Pô, aquela travessia, aquela ponte ali também. Mano, tinha muita. Essa travessia, eu acho que marca o que é o Flamengo, assim. Só que tem uma resenha boa, né? Porque, assim, eu concentrava com o Renê e, tipo, eu sou o cara que arruma confusão, né? Então, assim, se quisesse arrumar alguma coisa, falava comigo porque eu ia lá e batia de frente, né? Então, véspera do jogo, a gente era obrigado a tomar café da manhã. Só que o jogo era às três. Às três da tarde, né? E o jogo... A gente era obrigado a tomar café da manhã. E eu, na véspera do jogo, tipo, oito horas, nove horas, dez horas, aí eu fui pro lanche. A gente tinha um lanche, né? No noturno. Última refeição do dia e eu já, com o João de Deus, que era o auxiliar. Não, não, não. Você só pode estar de brincadeira. O jogo mais importante das nossas vidas, obrigação, tomar café da manhã, é obrigado. Não, 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 não. Deixa eu dormir, cara. Eu quero descansar. Eu quero dormir. E aí, não é, Renê? E o Renê... Se você tá falando, né? E aí, eu sozinho ali, comprando aquela briga. Mas, tipo assim, tinha uns caras que não gostavam de descer pro café da manhã, porque cada jogador gosta de se preparar da sua forma. Pô, Arão, pera lá. Fica quieto. Não, não enche o saco hoje, não. E tá o João de Deus falando. E aí, sobe o Mister pro café. Aí, eu falei, vou pra dentro dele, né? Vou pra cima dele. Aí, é o Mister. Pô, jogo mais importante do ano, Mister. Pô, tira o café da manhã. Pô, deixa eu dormir. Eu quero dormir. Eu quero descansar. Eu não quero tomar o café da manhã. Eu quero estar bem. Eu quero estar bem pro jogo. Deixa eu. Ah, Arão, tá? Só que, pô, e fiquei ali. Fiquei uns 20 minutos ali. Tá bom. Amanhã, sem café da manhã. Tá. Aí, a gente foi todo mundo dormir. E tá eu e o Renê no quarto, né? Aí, tá eu e o Renê no quarto. Tá. Aí, dá às 5 da manhã. Aí, o cara acorda, né? Aí, o cara acorda. O coração já, pô. 200 batimentos por minuto. Caramba. Por segundo, né? Sei lá. Aí, batimento. Tá, às 5 da manhã. 6 da manhã. Aí, deu 7 da manhã. Que era quando começava o café da manhã, né? Fechou livre, assim, né? Vai de 7 às 10 da manhã. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem. Aí, deu 7 da manhã. Aí, o Renê olhei pro lado, assim. O Renê dormindo. Mas, eu já tava me revirando faziam umas boas horas. Saí na pontinha do pé, assim. Aí, fui no banheiro e tal. Aí, dei a primeira barrigada, né? Porque, quando eu fico ansioso... É, eu fico ansioso. Tem que liberar, né? Não, eu fico ansioso e dou a primeira barrigada, é. Aí, era a primeira do dia. Nesse dia aí, foram bem umas 15. Foram bem umas 15. Chegou 3 quilos a menos. Olha o jogo, mano. É, pô, é. Quando eu fico muito ansioso, assim. Aí, beleza. Aí, fui lá no banheiro da primeira barrigada. Aí, eu voltei na pontinha do pé. Falei, não vou acordar o Renê, né? Aí, na hora que eu deito na cama, assim. Aí, o Renê vira pra mim e fala assim. Tá acordado, né, amigão? Tá todo cagado, né? Puta que pariu. Aí, eu apareci. Aí, eu apareci. Pô, amigão. Tô mesmo, velho. Eu também, vamos descer pro café da manhã. Descer pro café da manhã. Não conseguia dormir. Não conseguia dormir. É, pô. Aí, chegava no café da manhã. Pô, amigão, você não tomava café da manhã? Tomava mais tarde. Aí, tá lá o João de Deus. Ah, bonito. Brigou, brigou, brigou. E vocês estão aqui. Ah, João, vai pra lá, pá. Vai pra lá. É, mano. Caralho, que foda, mano. Aí, depois a gente foi pro jogo. Mas, assim, a instrução... Te respondendo, né? A instrução é a mesma de sempre, cara. Pra, assim, fazer o que a gente já vinha fazendo. Aquilo que deu certo. Aquilo que a gente... Claro, é uma final. As coisas vão se desenrolar de uma forma diferente e tudo. E acabou que se desenrolou, né? É. O primeiro gol, eu acho... Era pra me ter tirado. O Járcio... Era pro Járcio ter tirado. Você chegou na bola. É, a gente chegou na bola junto. Eu achei que ele ia atirar, porque ele vinha correndo. E... Eu, sinceramente, eu não lembro muito do gol. Assim, eu lembro que a gente se trombou. Eu acho que eu tava vindo contra o gol. Alguma coisa assim. Você vem e já está aqui. Isso, mas eu venho contra o gol. Porque eu falei assim, cara, eu não vou tirar a bola pro nosso gol. E ele tava vindo pra lateral. Foi uma coisa assim. E ele falou, pô, Arão, mas você fez o movimento. Eu falei, você também e tal. Não sei o que. É um a zero pros caras. Caralho, não é essa. É um verso de campo, é muito foda. É. A gente pega a bola e dá pro Borré, né? Não, isso, isso. Aí o Borré cruza pra trás, acho. E aí eu e o Coisa... A gente tromba, aí o cara vem e chapa, né? Um a zero. E eu, caramba, Gerson, Gerson. Porra, eu pensei que você ia chutar e tal. E ele falou, mano, você fez o movimento. Ah, beleza, passou. Vambora, vambora. E aí, vambora. E aí, vambora. E continua jogando e tudo, não sei o que. E aí a gente vai pro intervalo. Aí tem um desenrolo lá e tal, não sei o que. Muita coisa. Gritaria, bala, é. O Mister daquele jeito. Não, e pior que não. O Mister, ele... Fechou rolar. É, ele só ficava bravo, assim. E puto. Se você não fizesse aquilo que ele tava pedindo. Ou, se a gente estivesse ganhando, e ele visse que tinha, tipo, um pouco de soberba. Ramelano, né? Ou aquilo que ele não tava pedindo. Só que ele viu que, assim, a gente tava tentando e tal, e as coisas não tavam dando certo. Então, pô, a gente precisa de um norte. A gente não precisa tomar uma dura aqui. A gente precisa de um norte. E aí ele veio e falou, ó... A gente tá tendo dificuldade por causa disso, disso, disso. A gente vai melhorar isso, isso e isso e tal, não sei o quê. Aí no segundo tempo, quando começa o segundo tempo, eu tinha a sensação, eu falei assim, ó, a gente vai fazer o gol a qualquer momento. É, né? É, porque a gente... Você sabe, quando você sente, tipo assim, a pressão dele já não tá encaixando, os caras cansaram um pouquinho. É. Sabe, você já tá rondando a área deles. Você sente, assim, sabe? A gente teve um lance lá, que eu acho que foi com o Gabi, com o Everton, chutou os caras tirando em cima da linha. Você sabe, você fala assim, mano, eu tô sentindo que vai sair gol. Só que vai passando tempo. É. Vai passando tempo e tal, vai passando tempo, vai passando tempo e nada ia acontecer. E aí depois acontece, né? O primeiro gol e o segundo... Não sei se você teve essa percepção, mas a saída do Nátio, a entrada do Prato, o time deles, o Prato não entrou do jeito que, imagino, que o Gadiado imaginava, né? Então, eu vou te falar um negócio. Eu lembro um pouco do jogo, velho. É, imagina. Ainda mais do time dos caras. Eu lembro pouquíssimo. Assim, eu já conversei com amigos meus, assim, o próprio Felipe falou, caramba, a gente não jogou tão bem aquele jogo. E eu tenho a minha ideia do que foi aquele jogo. E, assim, ainda não assisti o jogo, o VT completo. Eu nunca vi? Não, eu nunca vi. Eu já vi os gols, claro, e tal. Mas o VT completo, assim, não. Já vi 15 vezes, velho. Não, nunca vi. Então, assim, eu não sei, eu não sei. Tipo assim, se você fala, ah, quando saiu o Nátio e tal, eu nem lembrava que o Delacruz tava lá, pra você ter uma ideia, sabe? Eu nem lembrava, eu não lembrava. Ah, eu tava chateando a gente. Eu não lembrava, eu não lembrava. Mas no segundo tempo, com certeza, o time de cair bastante. Isso, mas, assim, o que eu lembro é que, assim, no segundo tempo, a gente já começou a encontrar espaço, a gente já começou a criar jogada. O Bruno procurar o Gabi e o Arrascaeta, né? Exatamente, eu falei assim, não, qualquer momento vai sair, mas... Eu digo isso porque, assim, quando o Prato entra, é em cima dele que é a jogada do primeiro gol. O abafa do Diego e do Arrasca ali, e aí ele perde essa bola, o Arrasca toma e vai pro jogo. Porque o Prato, ele era um jogador que, quando veio pro Brasil, ele castigava o Flamengo, assim. Galo, São Paulo também. Acho que no São Paulo, até que ele faz um gol e provoca o Flamengo, fala alguma coisa, assim, numa entrevista. Então, assim, pra muito roubar o dinheiro, quando o Prato entrou, falou assim, putz, lá vem esse cara, mano, esse cara tem sorte contra a gente. E foi o contrário. Acabou sendo um ponto de desequilíbrio. É, cabeça do torcedor, é uma loucura. Mas, assim, pra nós, a gente nem tem noção que, tipo, o Prato faz gol, muito gol contra brasileiro. A gente não tem noção disso, sabe? A gente fala assim, cara, entrou um jogador, a característica dele é essa, e a gente precisa anular ele nisso e tomar cuidado nisso e nisso, ponto. Agora, e sua visão dos gols? Dos gols? É. Os dois eu já tinha saído, se eu não estiver enganado. É, né? É, eu acho que sim, né? Os dois eu já tinha... Não. É, eu não me lembro. Isso eu não me lembro. Não, os dois eu já tinha saído. É, porque foi já 40 e... Isso, é. Eu senti câmbra... Primeiro é 40 e... É, eu dei um pique pra trás, mas aí eu senti uma câmbra aqui, o misto olhou pra mim e já nem perguntou, e eu, sai, 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 sai. É verdade, você comemora ele junto com ele, né? Isso, isso. E... Depois, assim, vendo a jogada do Bruno e tal, pra mim, o Bruno foi, assim, foi o ponto chá. Porque você tem aquela tranquilidade naquele momento, driblar o cara... Travar. Sabe, travar, achar o passe. O Brunão foi, assim, espetacular. Depois, claro, o Arrasca, o Gabi tava ali e tudo, mas pra mim, o Brunão foi espetacular. O segundo gol, tipo, já tá todo mundo naquela euforia, ah, você quer gol de novo, e agora? E aí, foi o que eu falei, e agora? E agora? Nunca chegamos nessa fase, nunca chegamos nessa parte. Nunca chegamos. Não avisaram. Não avisaram. E agora, o que que eles falaram? Acabam o jogo? E aí, quando eu comecei a comemorar com o Mister, chamam o Pires, chamam o Pires pra entrar, porque ele já estava com... Os volantes eram, acho que era Diego e Vitinho, Everton, Ribeira, Arrasca, Bruno e Gabi, pô. Não tinha, não tinha, mas ninguém defendendo. Tinha mais ninguém defendendo. E o gol saiu aos 43, né? Saiu aos 43, o primeiro. Primeiro. Primeiro aos 43. Então, o segundo aos 46, pode ser? É, eu não sei. 89 não é isso aí. É, é. Não, e esse momento é uma cena emblemática na TV, né? Porque sai o segundo gol, aí mostra o Gabi indo pra linha, ele de lá pros canteiros, junto com o Everton, o Everton faz... É, é. Mas assim, acabou, acabou, aí quando vira pro banco, tá vocês enlouquecidos, e o Mister assim, o Mister tá fazendo isso aí, mandando chamar o Pires. É, o Mister, porque você vê a cabeça do treinador, a cabeça treinando, tipo assim, ele não tá pensando no gol. É isso aí, cara. É, beleza, como é que a gente vai fazer agora pra terminar esse jogo? Eu quero ganhar. Ele segura o João de Deus. É, pega lá, pega o cara e tal, entra logo, não sei o quê, tipo... É uma loucura, né? É uma loucura. E quando acaba, irmão? Ah, isso acaba aí, pô, aí já... Ah, eu acho que quando a gente fez o segundo gol ali, eles já não tinham força, a gente viu que eles já não... Quando a gente faz o primeiro, na verdade, de fora, a gente fala assim, cara, se for pra prorrogação, a gente vai atropelar esses caras, porque o cara... Você via que tava... Sim, mano, a gente tá no gás e tal, e tá dando tudo certo, jogo perfeito. Pá, um a um. É. E aí, assim, a gente fisicamente, a gente atropelava a maioria dos times ali. É, porra. O time era muito bem preparado. É, fisicamente, se pegar assim, a gente fazia muito gol depois dos 60. Muito gols. Bares, né? Muito gol depois dos 60 minutos. E o Mister falava até, falava assim, ah, fica tranquilo, pá, foda-se. Fique tranquilo. A gente vai, vai, vai cansar eles. Ah, ninguém marca, ninguém consegue marcar a gente os 90 minutos. Tranquilo, pá, tranquilo. Foda-se, pá. Tranquilo, tranquilo. E era verdade. E a gente continuava, 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 continuava. E até que o momento que... Aí, às vezes, a bola ia e tal, e fazia uma jogada. Não fazia na primeira chance, mas fazia na segunda. Não fazia na segunda, ela vai, 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 vai. E a gente vai, vai. Não fazia. Não fazia. Então, a gente vai SeeKo.